E a Sabadão Premiado, vamos ao resultado do Sabadão Premiado? O resultado do segundo sorteio que aconteceu dia 2 de junho de 2018 Então a sequência da sorte de 6 números foram a 47, 18, 46 A sequência da sorte de 5 números foi X, 7, 18, 46 E a sequência da sorte com 4 números foi X, X, 18, 46 Tá então, Sabadão Premiado, segundo sorteio Lembrando que o primeiro sorteio que aconteceu dia 26 de maio de 2018 Trouxe com 6 números a sequência, 45, 27, 14 Com 5 números a sequência X, 5, 27, 14 E com 4 números a sequência X, X, 27, 14 Tá aí o resultado da Telecina Sabadão Premiado, boa sorte, boa sorte a todos Aqui do canal do Comandante, Comandante e Miguel